Olá adoradores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e faça parte da nossa grande família de adoradores, que Deus lhe abençoe. Você provavelmente conhece ou já ouviu em algum lugar a música Caminho no Deserto, a Gandora Gospel, Soraya Moraes. A música chamada Waymaker, gravada originalmente pela cantora nigeriana Sinat, em 2015. Essa canção já foi regravada por diversos cantores da música gospel e hoje está entre as mais tocadas da Billboard. A música chamada Waymaker, gravada originalmente pela cantora nigeriana Sinat, em 2015. Mas quem imaginaria que uma canção como esta poderia ter tanta importância para o momento atual em que vivemos? No vídeo publicado anteriormente aqui no canal, nós mostramos o trecho da gravação de um culto realizado por uma igreja dentro dos carros nos Estados Unidos, que emocionou os internautas. Enquanto a música Waymaker estava sendo tocada, muitas pessoas adoravam a Deus perto dos seus veículos. Em outra ocasião, um cidadão nos Estados Unidos também aproveitou a oportunidade para evangelizar seus vizinhos através da canção Waymaker. E o vídeo rapidamente viralizou na web, emocionando os internautas. Mais um dos momentos mais emocionantes foram registrados no Carersville Medical Center, nos Estados Unidos, quando moradores se reuniram em frente ao hospital para colocar a música Waymaker para os médicos escutarem. E eles ouviram a canção e adoraram a Deus naquele momento com todas as pessoas que registravam aquela cena. Confira um trecho deste vídeo. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.